O sono tem três funções principais. A primeira função é, claro, economizar energia. Como a gente já conversou lá sobre o homem pré-histórico. Se você dorme, quando você está dormindo, gasta menos energia. Você economiza energia e não precisa ficar comendo ali. Você fica ali 10 horas sem se alimentar, beleza. Agora fica 10 horas de dia sem se alimentar, você vai sentir fome, você vai sentir fraqueza, falta de energia. E aí, nós temos outras funções do sono, que é a segunda, que é manutenção de todos os processos do corpo. Então, o que vai acontecer durante o ciclo do sono? Começa, se você não dorme bem, o que começa a aumentar? Se o sono é ruim, começa a aumentar a produção de células brancas. Células brancas são células que atuam no osteomonológico, na nossa defesa. Só que aumenta a concentração de células brancas imaturas, digamos assim. Então, o que vai acontecer com o seu sistema imunológico? Se o sistema imunológico começa a ficar pior. Quem dorme mal tem muito mais incidência de doenças. Outra questão. Durante o ciclo do sono, quem dorme mal começa a não ter uma regulação da pressão arterial. O que eu vejo de alunas e pacientes que fazem uso de antidepressivo, sendo que, na verdade, precisavam de regular a qualidade do sono. Outra questão importante que o sono faz. Reprodução. Se você não dorme bem, não produz hormônios sexuais adequadamente, o libido sexual baixa. Não produz GH. GH é o hormônio do crescimento. E o GH, para você emagrecer, para você aumentar a sua massa magra, para o seu metabolismo funcionar, você precisa do GH. E aí você dorme mal. Você tem deficiência na produção desse hormônio. Eu nem produzo esse hormônio, dependendo de como é a qualidade do seu sono, dependendo do tipo de medicamento que você utiliza para dormir. Durante o ciclo do sono, que a gente regula, cortisol. E o cortisol... Cortisol é um monte de estresse. Se você não dorme bem, cortisol desregula e aumenta a produção de adrenalina. Aí você fica mais ansiosa, mais compulsiva, quer comer mais porcaria. E quem não dorme bem, estudos mostram que essa pessoa que não dorme bem tende a consumir em torno de 250 a 500 calorias a mais do que uma pessoa que dorme bem. A mesma pessoa teve uma noite legal, durante a alimentação foi feito estudos também dessa forma. A mesma pessoa teve uma noite de sono boa, ela teve um tipo de alimentação. Na noite de sono, que foi ruim, teve outro tipo de alimentação. Incrível isso. Como o sono impacta no seu processo de emagrecimento e como a qualidade boa do sono acelera o seu processo de emagrecimento. Por quê? Vai fazer totalmente o contrário. Vai regular a sua pressão, vai regular o seu humor, vai regular cortisol, não vai te deixar estressada, vai regular adrenalina. Certo? Certo?